Pra quem nos segue no Insta, com certeza viu uma cama que a Júlia, minha filha, montou na semana passada na casa dela Claro, com produtos todos aqui da Rainha das Noivas, da loja Conceito, que fica na 24 de outubro, esquina Coquintino Bocaiúva E a gente resolveu mostrar os lençóis no mesmo padrão que ela usou Porque o lençol dela fez muito sucesso, todo mundo perguntou Que era este modelo aqui, são lençóis de microfibra, tá? Da Altenburg, não precisa nem falar da qualidade do produto Altenburg Até porque a Rainha das Noivas só tem produtos de altíssima qualidade E olhem que lindos, gente, esses lençóis tem, esse aqui é idêntico a este Fendi aqui Num azul Tiffany, que também tá super delicado Esse azul com branco aqui ganhou meu coração, porque ele tá muito lindo, muito elegante, não é? Quando a gente coloca azul marinho com branco na cama, dá uma elegância assim que fica muito chique, não é? E tem esse branco aqui também, todos eles bordados E aqui na Rainha você encontra eles em casal, Queen e King E com um preço muito atrativo Pra vocês terem uma ideia, o casal é 320, então o preço é em torno de 320 O preço é muito atrativo mesmo E aqui na Rainha a gente consegue montar a nossa cama dos sonhos Com o auxílio das meninas, você diz quanto você tem, ideia de gastar Que elas conseguem montar uma cama dentro daquele seu orçamento A Rainha fica aqui na 24 de outubro, esquina com a Quentina E nós queremos você aqui, pra deixar sua casa cada vez mais aconchegante A Rainha fica aqui, pra deixar sua casa cada vez mais aconchegante A Rainha fica aqui, pra deixar sua casa cada vez mais aconchegante